Música Bom, ontem o nosso guia tava falando que a Mistéria tem mais de 400 museus É muito museu, meu Deus! Ele falou que tem museu de tudo que você imaginar Tem museu de pato, museu de... de tudo, de tudo, de tudo, de tudo Museu da Força, Museu da Lâmpada, Museu de Quilio, de Boa Lâmpada Museu de Quilio, de Boa Lâmpada, Museu de Quilio, de Boa Lâmpada De tudo Estamos aqui no maior estacionamento de bicicletas Esse lugar é gigantesco, tem bicicleta... Nossa, pra dar e vender, literalmente E tem, acho que três andares Um, dois, três, são quatro andares de estacionamento Tem mais um galpãozão aqui do nosso lado Também tá cheio de bicicleta lá dentro Eu acho que não deve ser nada fácil achar uma vaga pra estacionar aqui Mas pior do que isso, deve ser encontrar sua bicicleta no final do dia Uma coisa que eu achei muito interessante aqui É que a cidade é realmente adaptada pras bicicletas Um exemplo é essa escada Essa não Todas as escadas daqui Vem com esse corre-pneu Que é o nome que o André deu pra ele Em vez de ser corre-mão, corre-pneu E aí facilita na hora de subir, né? Você só coloca o pneu e a bicicleta vai É maravilhoso isso E ontem nosso guia tava contando Que 40% da população usa bicicleta todos os dias Pra trabalhar e pra escola Fazer todas as coisas de bicicleta Então você vê que é realmente a cidade das bicicletas E eu achei isso aqui sensacional Aqui é a cidade das tulipas Olha quantos cidades de sementinha que eles vendem É muito barato A gente tava vendo um lugar que era 50 tulipas por 7 euros Aqui tem até, como eu falei pra vocês É um lugar onde tem muito museu Tem o museu do queijo, inclusive Que era ali Quer entrar no museu do queijo? Se tiver degustação Ai, a gente é muito pobre A gente é só pra provar os queijos Mas é que na verdade a gente quer comprar pra levar Ai, e não pra abrir e comer aqui A gente quer levar Olha aqui quantas Eu entro mesmo pra comer Quanta, quanta, quantos sachezinhos de flor Pra você levar embora E plantar na sua casinha Olha, é muito Ah amor, descobri Nós estamos numa fera de plantas Interessante Estamos indo lá no Olha que legal Aquela casa cheia de portas Estamos indo lá no Fica uma nova amor Aonde tem o letreiro da Mr. Da Sim, no letreiro da Mr. Da Pra tirar fotos E depois não sei o que vamos fazer Olha essa casa Quantas portas janelas tem Amor, queijos Queijos, queijos, queijos Ok? Ok Nossa, quanto queijo Só que eu tô com sede Eu não tô nem com vontade Como eu adoro Esses fogos Embelezando o céu Aqui é o Museu Plain Eu não sei como é que fala Eu acho que é assim E aí do outro lado tem o letreiro Que a gente vai lá pra tirar foto Isso é bom, hein? Isso é bom 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 Olha essa rua, gente, que coisa mais linda Acho que a gente veio na época mais bonita Que é o outono, mas Se bem que o verão também Primavera, deve ser lindo Todas as estações devem ser lindas nesse lugar Aqui tem o museu Que eu vou colocar o nome aqui embaixo, que eu não sei pronunciar E aí logo na frente Tem aquela placa que é super famosa, sabe Do I Love Amsterdã, não, não é do I Love Eu sempre falo que é do I Love, é I Am Amsterdã I Am Amsterdã A gente veio aqui no mercado E foi comprar umas coisas Eu sempre gosto de comprar chocolate Aonde eu vou Pra ver as diferenças E sempre gosto de comprar pão, presunto e queijo Eu não sei porque, eu andrei a todo lugar que a gente vai A gente compra pão, presunto e queijo pra provar E os queijos daqui são maravilhosos Todos, todos, todos E é bom pra deixar no hotel, assim, às vezes você tem fome à noite É bom ter Então a gente tá dando uma voltinha aqui no mercado Mas comparado com o nome dos daqui é bem mais caro, eu achei Um detalhe é que aqui os pães são sempre muito macios É muito macio, eu fiquei impressionada Porque cada pãozinho que eu aperto assim é tão fofo Até esses assim que, quando tem grãos, costumam ser um pouquinho mais durinhos Aqui não, é muito, muito fofinho Tem um duro Não é muito macio? Todos Parece tipo sonho, aqueles sonhos de padaria Não, acho que é mais, é tipo um briochinho Ai, muito bom Gente, olha só que engraçado Parece ser bem tradicional comer pão com granulado Olha a quantidade de caixinhas que tem de variedade Caramba, eu não sabia que isso era tradicional aqui A gente tá aqui numa loja que se chama, eu acho que é Rema Essa loja aqui O que eu gostei mesmo foram as canecas Fiquei louca pelas canecas Por causa do formato, eu achei muito lindas Mas, eu acho que eu não posso levar na mala de mão Muita coisa legal essa loja Essa aqui é a cervejaria Heineken E aí tem o Heineken Experience Você entra lá dentro e conhece toda a fábrica Como são fabricadas as cervejas e tudo mais Custa 18 euros por pessoa O trenzinho está passando É bem lindo aqui fora Agora você pode fazer uma garrafa de cerveja com o seu nome Que grande coisa Olha só que bonito esse castelinho Que na verdade nunca foi um castelinho Esse lugar aqui na verdade agora é um restaurante Mas ele era o portão de entrada da cidade Da saída ou da entrada? Podia sair e entrar Mas é que a cidade começava aqui Porque a cidade cresceu Tiveram que tirar o muro E aí ele ficou aí E agora é um restaurante super bonito Esse aqui é um restaurante chamado Febo Que tem essas colunas aqui E tem comida, olha Como se fosse aquelas máquinas de refrigerante Você coloca a moedinha Aí a portinha abre E você pega a sua comida Tem uns empanadinhos, ó É tipo uns olhos Tem sanduíche Olha, isso aqui está com uma cara boa Assim, na verdade não está com uma cara boa no vídeo não Mas aqui está Mas é bem legal Olha a variedade que tem Meu, é tipo uns olhos de queijo E é muito, muito gostoso E é bem sequinho Apesar de ser frito Bem sequinho e bem quentinho Nossa, o estiquete é muito bom Olha só que ironia Essa igreja gigante aqui Fica exatamente na mesma rua da Light District Que é onde as prostitutas se exibem nas vitrines Essas portas assim Tem essas cortinas Na verdade normalmente elas ficam abertas E as meninas ficam aqui Estamos chegando em casa Ali está o modelo, olha E é isso Acho que o vlog termina por aqui Pra não ficar muito longo Mas terá mais um vlog Então Aguardem E aí E aí E aí E aí Obrigado.